Na tarde dessa segunda-feira, o Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do DF organizou uma coletiva de imprensa para trazer informações a respeito da influência de produtos alimentares, assim como própolis, pão de forma e outros itens alimentícios nos testes de bafômetro. Vamos acompanhar. Porque esse teste com o pão, assim como você tem o mel de própolis, o enxaguante bucal, esses a gente já tinha feito anteriormente, então a gente sabe o que vai acontecer. Então a gente vai, primeiro, fazer uma introdução com os senhores para entender o porquê, qual o motivo, o reteste. A própria questão do pão, para a gente que já tem muito tempo, foi novidade. Então a gente precisou estudar um pouquinho, ver o que estava acontecendo, para poder estar passando com bastante propriedade para vocês. O etilômetro, existe uma fase que precede a aplicação do teste, que é a própria entrevista. Então a abordagem começa justamente tendo uma entrevista ali com o condutor, conversando com ele, procurando saber se ele ingeriu bebida alcoólica, se ele eventualmente estava em alguma festa, consumiu álcool, alguma coisa nesse sentido, para poder entender o contexto ali que se apresenta naquela situação. Em seguida, esse condutor abordado, ele é convidado a realizar o teste do etilômetro. E aí sim a gente inicia o teste. Uma vez a pessoa é concordando em realizar o teste, que inclusive ela pode se negar a fazer o teste. Esse é o aparelho Alcoolize, LS5, que a gente utiliza. E aí a gente tem uma primeira informação, que ela é indicada no aparelho, de que ele está zerado, que é importante conhecer isso. Ou seja, será que o aparelho não já tem uma concentração de álcool, alguma coisa nesse sentido? Então a gente vai obter essa informação aqui de imediato. Ele vai apresentar um primeiro zero. Vamos salientar que o equipamento é homologado e certificado pelo Inmetro. Então para ele funcionar, ele tem um certificado, e aí só tem validade dos equipamentos que são homologados. Então tem uma validade, certificado e tudo mais. Então imagina na situação do pão aqui, eventualmente a pessoa pode ter ingerido um alimento que às vezes ela até desconhece que tenha álcool. Então na entrevista ali, a gente vai perguntar se a pessoa ingeriu álcool. Aí vamos dizer que não, vamos supor que não, que não houve essa ingestão de álcool e a pessoa não bebeu, ela não imagina que o pão tenha álcool, por exemplo. O próprio tempo de conversa aqui, que a pessoa estiver tratando ali com o policial, ele já é um tempo razoável que esse álcool presente na boca da pessoa vai se dissipar. Para que haja um teste positivo, com um pão, por exemplo, algo que tem uma quantidade pequena de álcool, é preciso que a pessoa ingira o alimento e já faça o teste muito imediatamente. O que não acontece nas fiscalizações. Nas fiscalizações, a gente tem esse tempo de triagem, esse tempo de entrevista, que eventualmente alguma partícula de álcool que a pessoa tenha na boca já vai restar dissipada. Bacana? Então vamos fazer uma simulação aqui em relação aos... Então eu me dirijo ao condutor e pergunto, o senhor aceita fazer o teste do etilômetro? Sim. O senhor bebeu antes? Não. Não? Negativo. Então vamos fazer o teste, tudo bem para fazer? Negativo. Então já foi acoplado aqui o bocal. Eu apresento aqui para ele, o aparelho está livre de contaminação. O senhor vai fazer um sopro, nem muito forte, nem muito lento, um sopro contínuo, até que o dispositivo apite. Eu te aviso a hora certinha de você parar o sopro. Fechado? Pode fazer o sopro. Mais forte. Aí, tá bom. Olha, ele sinalizou aqui de imediato a presença pela concentração na mucosa. Vejam que ele acabou de ingerir o pão. Não percebendo? Mas o objetivo da fiscalização é verificar se a pessoa está sob influência de álcool. Então é o tipo do caso. Mas deu positivo aqui o teste, aí você fala, acabei de comer o pão. Não foi isso que aconteceu? Não, só pode ter sido esse pão, né? Só pode ter sido esse pão. Então a gente se propõe, logo em seguida, a realizar o teste, tendo em vista esse contexto. Certo? Porque isso pode ter sido alguma coisa presente na própria mucosa dele. Tá bom? Então nós vamos realizar aí em quanto tempo? Um minuto. Dois minutos já é suficiente para... Daqui um minuto a gente já faz um teste aqui para a gente ver como é que evolui a situação, viu? Cerca de dois minutos, né? Isso, qualquer lado. Não, eu vou botar bem retinho. Com essa valinha aí. Aí. Ó, o aparelho está livre de contaminação, né? E aí é importante sempre apresentar para a pessoa, para a pessoa perceba que o aparelho está livre. E aí ele te indica para soprar. Vamos fazer novamente aqui o teste. Sopro contínuo, nem muito forte, nem muito fraco. Mais forte um pouquinho. Aí. Aí. Zero. Então nesse tempo, né, o tempo de tempo já teve uma variação considerada. Isso, três minutos. Eventualmente a gente poderia ter feito esse teste um pouco antes e ainda assim ele daria, ele poderia, né, já arredondar num resultado zerado. Tá certo, pessoal? Então assim, a gente já tem essa percepção no próprio procedimento. Então isso é considerado no momento da entrevista que precede o teste do etilômetro. A própria entrevista faz com que a pessoa fale e as moléculas de álcool, elas já se dissipam de uma maneira bastante rápida. A pessoa que ingeriu o pão de forma, ele tem alguma dúvida a respeito do assunto, ele deve comunicar isso ao policial, né? Que aí o procedimento será realizado de forma que se efetivamente a pessoa ingerir um pão, uma fatia de pão ali, que contém álcool, uma concentração pequena, e o próprio teste identificará esse ponto e não haverá autuação nesse contexto. A questão do reteste, ela não é prevista no seguinte sentido. Quando o policial consegue se certificar de que a pessoa está sob influência de álcool, haverá a autuação por dirigir sob efeito de álcool. O que ocorre é o seguinte, é nessa entrevista, se o policial consegue identificar que a pessoa tão somente comeu um pão ou fez uso ali de um enxaguante bucal ou qualquer coisa que possa ter comprometido a mucosa, né? Esse teste, ele vai ser retardado aí por uns cinco minutos. E aí, com certeza, não acusará no aparelho. Na verdade, o que a gente mais quer é que as pessoas não morram nas vias distritais. Então, a busca da fiscalização é justamente perceber aquelas pessoas que estão sob influência de álcool. Então, a avaliação é feita a partir do ar do pulmão e não daquela concentração que possa haver na mucosa da boca. Então, a gente já tem essa percepção e o sentido é efetivamente promover justiça.